Música Não te paga o nosso amor, é só recado pra oferecer Superação nos vai vencer, nossa graça Galera aí, galera aí, galera! Superação nos vai vencer, garantido, garantido É o nosso rei, garantido É o nosso rei, garantido É o nosso rei, garantido Jú! Que legal! Que maravilha! Que legal! Galera vermelha e branca Vamos fazer as rodas de arena Essa também Que legal!